O mais romântico do Brasil, Laércio Costa. Acende a luz, pobre casinha do sertão, Família rica de amor no coração, Me vê chegar, me aguarda no portão, Me manda entrar, me pede pra sentar, Me dá café com pão, Amor, carinho, amizade e muito mais, Tudo aquilo que eu ganhava dos meus pais, Armando a rede, me pedem pra deitar, Ouço alguém dizer, espere amanhecer, E volte logo, esse cantinho é pra você, Amor, carinho, amizade e atenção, Sinto saudade, Quero voltar na casinha do sertão, Amor, carinho, amizade e atenção, Sinto saudade, Quero voltar na casinha do sertão, Amando a rede, me pedem pra deitar, Ouço alguém dizer, espere amanhecer, Amando a rede, me pedem pra deitar, Ouço alguém dizer, espere amanhecer, E volte logo, este cantinho é pra você, Amor, carinho, amizade e atenção, Sinto saudade, quero voltar na casinha do sertão, Amor, carinho, amizade e atenção, Sinto saudade, quero voltar na casinha do sertão, 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 Grande acontecimento deste ano, 2019, O show de lançamento do nosso primeiro DVD, Com a presença de vários artistas, Com apoio do comércio, Da rádio sonimetal.com, Hoje tem o programa Laércio Costa especial, Começa 8 da noite, viu? Rádio sonimetal.com, tudo sobre o show, a participação do público, as mensagens e muito mais. E aí, o que é que você tá fazendo aqui? Ô, o que você tá fazendo aqui? Você veio aqui hoje? É você que está aí? É mesmo? O que você veio ver aqui hoje, hein menino? Você tá bom? Laércio de Deus, é você mesmo de carne e osso? Sou eu aqui, ó. Menino. Tô bonito? Tá gostando do figurino aqui? O figurino tá bonito, mas essa sua pança, mas caba esse pneuzinho. É mesmo, pneuzinho. Você tá com um pneuzinho brabo aí, hein? É mesmo, rapaz? Então, rapaz, mas olha, eu tô feliz aqui hoje, sabia? Tô tão feliz que eu vou falar pra você. Eu imaginei comigo, nossa, quando eu chegar lá em casa, né? Vou contar pra todo mundo que eu tava lá no programa do Laércio Costa, né? E o Rebeca tá uma costona bem larga. Ah, sei não. Tá se revelando a cada dia, hein? Cara, é que não, tonto. Mas, Laércio, me conta aí o seu programa. Tá bom demais, rapaz. Você sabe o pessoal que tem me falado? Você gosta? O pessoal tem me falado. Você conhece o Laércio Costa? Eu falei, conheço. Sabe o que ele lembra um pouquinho do Amado Batista? Não parece? É, Amado Batista. Um abraço pro Amado Batista. É. Grande cantor, né? Grande artista. Então, me conta aí mais. Muito bom lembrar ele, né? E escuta aí, quanto tempo você tá na luta? Rapaz do céu, já vai fazer o quê? Uns trinta anos. Trinta anos. Trinta anos correndo, rapaz. Correndo, meu pai, correndo da polícia, correndo de todo mundo. Escuta aqui, você é humorista, não é isso? Isso, humorista. E escuta aqui, o que é que o humorista faz? Humorista só conta mentira. Fala mal da vida dos outros, né? Conta as coisas que o povo brasileiro tá acontecendo no país, hoje, que tá uma coisa que fala, você me dói, rapaz, dá até raiva. O povo reclama, reclama, não tem dinheiro. Você vai evitar todo mundo de sacolinha, andando na cidade pra lá e pra cá, com um monte de coisinha. Escuta aqui, fala pro nosso público aí, você vai marcar presença aí no nosso show aí próximo domingo? Vai estar lá com a gente? Com certeza eu vou estar sim. Vou estar aí com vocês, olha, prestigiando esse nosso amigo, esse querido compositor, cantor, apresentador, né? Sei lá mais o quê. Tudo com ouro, né? Raikidor. Então tá bom. Daqui a pouquinho você volta. Tá bom, daqui a pouquinho eu volto. Daqui a pouquinho ele volta. Continua aí com o homem aqui. Humorista, chaleirinha. Daqui a pouquinho nosso programa. Agradecendo os nossos colaboradores aí deste evento, né? Pastel do Negão nas principais feiras de Osasco. E hoje quarta-feira, né? Na Granja Viana em São Paulo. Alô, Negão! E a galera aí do Pastel do Negão, hein? Uma delícia pastel de feira. Você gosta, chaleirinha? Gosta de pastel de feira? Ah, eu amo pastel de feira. Não, não vai. Não morde o microfone, não, que não é pastel, não. Ah, precisa de uma lambida, precisa de um sorvete. Aqui. Pet Shop Loop, Jardim Novo Horizonte, Carapicuíba. Muitos anos de tradição. Pastor Juvenal. Ei, vovô! Hoje a gente acerta no pastor aí. Casa de Carnes, Novo Horizonte também. Carapicuíba, Jardim Novo Horizonte, CNS. Eventos do Amigo Nego. Bifê completo aí pra sua festa. Ótica Lutame. Avenida Sara Veloso, 940 aí no Veloso em Osasco. Salão do Zé Cabeleireiro. Celulândia da amiga Jéssica. Duas lojas em Carapicuíba. No Jardim Novo Horizonte e também no Parque Santa Tereza. Automecânica Tonicar. Autoescola Silva. Mercadinho Fama, Lava Rápido, Nova Conceição. Chaveiro Irmão Neco, Recanto da Beleza. Rosário, Edilson Comunicação Visual, Bazar e Papelaria. Loja do Braz, Casa Leão do Norte da Nuxa. Bar do Dedinha, Farmácia Econofarma. Asa, Acessórios de Veículos. E o Zezito do Tempero aí na Rua Canaã 51 no Conceição. Tem filme. Vovô Amaral, deixa cair aí pra gente. Olá, gente, amiga. Estamos aqui em frente à lanchonete do Feijão, onde nós estaremos realizando aqui, ó, show de lançamento do primeiro DVD de Laércio Costa, viu? Convidando aí você, sua família, dia 19 de maio. A partir das 10 da manhã vai até 20 horas. O dia todo de eventos, artistas, brincadeiras, diversões, entretenimento, né? E esse é o nosso amigo Feijão, que a gente já se conhece há mais de 100 anos, né? Glória a Deus. Estamos aqui na luta. Quantos anos de tradição? 40 anos. 30 anos. Só aqui na Dolores Lupiana, quantos anos? 13 anos. E o pessoal elogia muito o sabor da sua comida, viu? Está de parabéns. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você por estar cedendo esse espaço pra gente. Apesar de tudo que aconteceu, você foi compreensivo, está cedendo. Em nome também de nossa amizade, né? Pode convidar a galera pra vir aí, viu? Pode convidar todo mundo e vem aqui na lanchonete do Feijão. Lanchonete do Feijão aqui na Avenida Dolores Lupiano Moioli, 795 Jardim São Vito. Em paralelo aqui a Sara Veloso. Aguardamos você. Dá uma subidinha lá pra mostrar o local pra turma aí, tá bom? Vamos lá. É aqui a lanchonete do Feijão, ó. Sobre loja aqui da lanchonete. Você comigo aqui lá é seu Costa, de 19 de Maio. Ó, os meninos estão caprichando aqui, ó. Deixando tudo bonitinho pro evento, já viu? Olha. Olha aqui o banner. Olha que coisa linda, ó. Lindinho da mamãe, hein? Olha aí, gente. Será aqui, ó. Sobre loja, tá vendo? O pessoal tá limpando aqui. A menina já foi se esconder lá, tá certo. Pra não aparecer na... Olha aí. Esse aqui será o... O espaço aqui. A gente vai fazer o show aqui, ó. Tá vendo? Nesse local aqui. Esse cantinho aqui. Tá vendo? É sobre a lanchonete. Neste espaço aqui nós estaremos montando um palco aqui. Pro Laércio Costa se apresentar com os seus convidados. Vários artistas do rádio e da televisão. Lanchonete do Feijão, tá vendo? Um espaço aconchegante. E você, meu amigo, minha amiga, convidado aí pro dia 19 de maio. Olha lá a cantina. Será neste espaço aqui, tá vendo? Mesa com cadeira pra você sentar, ficar à vontade. Dia 19 de maio. Não perca. Show de lançamento. Primeiro DVD Laércio Costa. Olha como é bonito aqui fora, olha. Ei, tchau, tchau, tchau. Oi, tudo bem? Eu vou estar aqui dia 19. Vem pra cá, viu? Beijo. É, e tá chegando, hein? Já é domingo que vem, viu? Já é domingo que vem. Pode continuar o filme. Olá, gente e amiga. Estamos em frente à lanchonete do Feijão, aqui na rua Dolores Lupiano Moioli, 795. Jardim São Vitor. Tá vendo? Lanchonete do Feijão. E onde nós iremos realizar o nosso show será ali no primeiro andar, tá vendo lá, hein? Aquele espaço de cima ali, ó. Lanchonete do Feijão. Jardim São Vitor. Muitos anos de tradição aqui na Dolores Lupiano Moioli. Essa rua aqui, ó, é a Cacilda Beck. Tá vendo? Sai em frente, ó. Então, você que vem lá do 18, pega o ônibus, desce em frente à lotérica, é só atravessar, pegar essa rua e sair em frente aqui do restaurante do Feijão. Restaurante e lanchonete do Feijão. Bom, dia 19 de maio, nosso evento aqui, esse é o endereço. Avenida Dolores Lupiano Moioli, 795 Jardim São Vitor, Osasco Lanchonete do Feijão. É, e o humorista Chaleirinha vai estar com a gente aí no próximo domingo, viu? Daqui a pouquinho ele vai fazer um showzaço aqui, ao vivo no nosso programa. Artistas convidados, olha aí, Vanda Campos, já confirmou presença, Daniel Mar, Silene Lopes, Amores e Ilusões, Banda Swing, Índia do Forró, Benedita Berê e muito mais. Já é no próximo domingo, a partir das 10 da manhã e eu conto com a sua presença. Você é meu convidado, você é minha convidada, tem mais filme do pessoal que apoia nosso show. Essa é a Jéssica, olha aí, da Celulândia aqui. Estamos no Jardim Novo Horizonte, Carapicuíba, Avenida Netuno, número 605. Tudo em assistência técnica para celulares e acessórios, olha aqui. Olha que loja bonita. E a Jéssica, gente, é uma empresária de sucesso aqui na região. E aí, Jéssica, tudo bem? E aí, tudo bem, gente? Chegando já da outra loja, hein? Opa, glória a Deus, hein? A loja 2 é no Parque Santa Tereza. Isso, no Parque Santa Tereza. E conta aí qual que é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é você persistir, você acreditar e todos os dias colocar o seu projeto na mão do Senhor. Quero te agradecer por você estar colaborando com o show de lançamento do meu primeiro DVD, hein? Uma honra pra mim, viu? Tamo junto. Vai estar lá presente também, dia 19? Tem uma família inteira. Oh, que prazer. Obrigado pelo apoio. Tamo junto. Aí, Jéssica, da Celulândia, aqui no Novo Horizonte. Beijão, Jéssica, contando com a sua presença aí no próximo domingo mais filme. Bazar Papelaria e Comunicação Visual Arte Fina. Rua Pernambucana. Bazar Papelaria e Comunicação Visual Arte Fina. É arte fina, né? Pode continuar aí. Amigo, estamos aqui na rua Pernambucana, no Bazar Papelaria e Comunicação Visual Arte Fina, do nosso amigo Edilson. Muitos anos de tradição aqui, hein? Eu acho que é um dos mais tradicionais do bairro, hein? Tudo bem, Edilson? Tudo bom. Agradecendo a você aí pelo apoio ao nosso evento, viu? E contando com a sua presença lá, hein? Ok. Você é meu convidado especial participar do grupo de jurados lá. Maravilha. Está convidado, hein? Legal? Quantos anos aqui no bairro? Estamos 11 anos aqui no bairro. 11 anos? A glória de Deus. Aí trabalha você, a família... Isso, eu, minha irmã, meu filho, minha esposa. Legal. Boas vendas pra você, viu? Obrigado. E obrigado pelo apoio aí ao nosso evento Bazar Papelaria e Comunicação Visual Arte Fina. Arte Fina. Aqui na rua Pernambucana, em frente do... Olha aí, já assistindo aí o nosso programa em Aracaju, Sergipe, Marli Moura. Lei de Pessoa. É da terra lá da Valdinei Cardoso, da Hélia Siqueira. E a Lei de Pessoa mandando aquele abraço para o humorista Chaleirinha. Olha... Não fica aí dançando, não, viu? Senão você vai dançar mais tarde aqui. Também curtindo o programa, mandando aquele abraço para o vovô Amaral, Natalina de Jesus, Mogi das Cruzes, São Paulo. E tem mais filme aí. E ele está retribuindo o abraço, Natalina. Vamos de filme. Olá, gente e amigas. Estamos aqui na rua Pernambucana, na Loja do Braz, em frente ao posto de gasolina. Olha aí, ó. Loja do Braz aqui, variedades. Olha aí, Braz. Tudo bom, amigo? O amigo está comprando aqui, né? É cliente, né? É cliente. E aí, quantos anos, Braz? Já bastante tempo, né? Eu tenho 49. Não, aqui no estabelecimento. Sete anos. Sete anos aqui. Sete anos. É um sucesso, hein? É o aconchego do bairro. E aí? Aconchego do bairro aqui, a Loja do Braz, também colaborando com o show de Laércio Costa, tudo bom, amigo? A Loja do Braz. É. Se acabando, ele traz. Tem que rimar, né? Programa Laércio Costa na TV. Olha aí o nosso WhatsApp. Vai passar aqui, ó. Vai passar já, já aqui na telinha, ó. 11968824489. Para você ser um parceiro aí do nosso programa, né? Contribuir. Programa de rádio e de TV é caro, hein? Então, a sua contribuição, a sua parceria é muito importante. Hoje, os amigos que seguram, né? A onda aí dos programas de TV, dos programas de rádio, porque é um custo altíssimo. Não daquele espaço que você faz o horário, mas sim de muito tempo que tem que se dedicar, né? O palhaço Chaleirinha, o humorista Chaleirinha, ele vem, sabe de onde? De Jundiaí, interior de São Paulo, né? Ele vem, saiu lá 4 da madrugada para chegar aqui no programa do Laércio Costa, né? E já está aqui, ó, todo bonitinho, cheio de gracinha. Daqui a pouquinho, fazendo graça para você, humorista Chaleirinha, de Jundiaí para o mundo. Através da AmaralTV.com.br. Mais filme para você. Bom, gente, amiga do programa Laércio Costa na TV, estamos aqui na rua Pernambucana, no Jardim Conceição, na Casa Leão do Norte, da nossa amiga Nuxa. Oi, Nuxa, tudo bem, hein? Oi, tudo bem? Vai ter o concurso do cabelo mais bonito. Quer participar? Eu vou participar. Ah, então vai ficar bom, hein? Olha aí, tem tudo aqui na Casa do Norte, olha, gente. Completo estoque de produtos do Norte e Nordeste, pêssego em calda, olha só, doce de leite em pote, castanha do Pará. Olha aí, requeijão da Bahia, queijo Minas. Sortida aqui, a Casa Leão do Norte também, colaborando aí com o show do ano, o show de Laércio Costa, lançamento do primeiro DVD. Um abraço aí pra minha amiga Nuxa, ela é Nuxa, a irmã da Xuxa. Programa Laércio Costa na TV, amaraltv.com.br, toda quarta, onze da manhã e o nosso show já é domingo que vem. Eu conto com a sua presença, hein? Leve sua família, olha, diversas caravanas estão sendo montadas de vários lugares, hein? Monte sua caravana, prepare aí a família e vá se divertir, vá agitar o nosso evento aí no próximo domingo, tá bom? Tá vindo o Caravana do Nordeste para o show de Laércio Costa. E deixa eu te falar, a casinha do sertão que nós cantamos aqui na abertura do programa, já ultrapassou mais de sete mil visualizações, viu? Já está rumo a oito mil, graças ao nosso fã-clube que fica lá, as meninas ficam acessando, acessando, acessando e nos dão aquela força, né? Porque hoje em dia na internet o que vale é números, né? O pessoal adora números. Eu tenho dito sempre, né? E eu volto a repetir que número de internet para mim são todos falsos, né? Mas o pessoal adora números, então se adora números, vamos fazer números. E as meninas estão animadas aí, viu? Mais filme. Olá, gente, amiga. Programa Laércio Costa aqui em frente ao Bar do Dedinha, Rua Pernambucana. Aqui em frente ao posto de gasolina, ao lado da Econofarma. Bar do Dedinha, tem cerveja geladinha toda hora, hein? E aí, galera, mais o Zico aqui de novo, ó. E aí, Dedinha, tudo bem? Só alegria, filho. Quantos anos você tem o Bar aqui? Há dezoito anos, estou aqui para servir a população aqui. Bastante conhecido, né? Tira gosto. E o Jeguinho passa aí também, de vez em quando, gritando. O Jeguinho passa aqui para fazer uma alegria para nós. Então, contando com você aí, com seu apoio lá no nosso evento, viu? Pode contar, que tudo vai dar certo. Eu vou colaborar com você. Valeu, obrigado pela credibilidade. Falou, meu irmão. Valeu, Dedinha. Obrigado pelo apoio aí, Dedinha. Tem mais filme. Joaquim Amaral. Joaquim Amaral. Olha aí você para participar do nosso programa aí. Entre em contato através do nosso WhatsApp. Olha aí, passando sempre aqui na telinha. O 11968-8244-89. Nosso programa acontece aqui na AmaralTV.com.br toda quarta-feira, a partir de 11 da manhã. Estes são os comércios que estão apoiando aí o nosso show já do próximo domingo. Estamos aqui na Rua Pernambucana, na Econofarma. Rua Pernambucana, aqui ao lado do Bar do Dedinha. Em frente ao posto de gasolina, está vendo? Econofarma. A farmácia do seu bairro. Olha lá, ó. Chefe do estabelecimento aí, ó. Como que é o nome dele? Vamos lá. Ah, isso aí. Um abraço aí para o pessoal da Econofarma, aí na Rua Pernambucana. Tem mais filme, vovô. Gente, amigo, estamos aqui na Asa Acessórios. Tudo para o seu veículo. Muitos anos de tradição aqui no Conceição há dois anos. Uma organização do nosso amigo Vitor. Ele não gosta muito de aparecer na telinha, não, mas a gente vai atrás dele. Acessórios em geral, rodas, rodas esportivas. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Vitor? Quantos anos já, no geral? Sete anos já. Sete anos? E aqui no Conceição há dois anos? Dois anos e meio mesmo. Como é que estão as vendas aí? Está bem para saber. Você tem tudo em termos de acessórios aqui, né? Geral, acessórios em geral. Legal. E quem quiser entrar em contato, qual que é o número aí? Falei, Pernambucana. 98208-5380. É o nosso cartãozinho também. O cartãozinho aí, ó. Asa, acessórios 98208-5380. Temos o cheirinho da Anilha Praia, dos Estados Unidos. Essa é importada, hein? É, o cheirinho. Asa, acessórios, tudo para o seu veículo. Programa Laércio Costa, na TV. Vitor, está convidado aí para ir no nosso evento aí, viu? É, dia 19 de maio. E está chegando, hein? Lá no Costela do Sul. Leva o favor. Já é no próximo domingo, lá na Lanchonete e Restaurante do Feijão, Jardim São Vitor, Osasco. Avenida Dolores, Lupiano Moioli, 795. Começa a partir das 10 da manhã e eu conto com a sua presença, viu? Vai lá para você ver o humorista, chareirinha, daqui a pouquinho, aqui no nosso programa ao vivo, hein? Mais filme. Autoescola Silva, nove anos no Jardim Conceição, formando os melhores condutores, hein? Parcelando sua carta no cartão e no boleto. Rua Pernambucana, 185. Autoescola Silva, um abraço para o Otávio, para a Lilian, grandes amigos aí. São meus patrões aí, viu? Os patrões do Jeguinho. Mais filme. Bom, galera, estamos aqui no Jardim Conceição, rua Pernambucana, no Lava Rápido, nova Conceição, do nosso amigo Joaquim. Lavagens em geral, hein? Chegando aqui na fachada. Lava Rápido, nova Conceição. Traga seu veículo aqui, os meninos deixam no capricho, hein? Olha o carro do Bruno aí, ó. E aí, Joaquim? E aí, vai? Uma pegada aqui, hein? E aí? Lavando muito o carro hoje? Hoje há sete anos, é isso. Sete anos? Sete anos, tá bom. E daqui a gente vai passar no... Vim de mercado para daria fama no Jardim Santa Maria. Vamos lá, hein? Vamos lá registrar esse acontecimento. Vamos lá, vamos lá para o Mercadinho Fama. E eu quero agradecer a você. Mercadinho Fama, pode soltar. AmaralTV.com.br, do programa Laércio Costa na TV. Estamos aqui ao lado do Rodoanel de São Paulo, no Jardim Santa Maria, Osasco. Rua Ulisses Guimarães 512, aqui no Minimercado e Padaria Fama. Fama de vender barato. Uma organização do nosso amigo Joaquim. Joaquim, nós viemos do Lava Rápido, né? E aqui? Nós aqui de novo, hein? Nós aqui de novo, né, Joaquim? Mais uma vez. Cadê a mulher? Já correu, é? Já correu com medo de aparecer na TV. Olha aí, Minimercado Fama. Fama de vender barato. Olha aí. Bebidas em geral, refrigerantes, sucos, cervejas. Beba com moderação, hein? Minimercado Fama, aqui na rua Ulisses Guimarães, número 512. Atenção, dona de casa. Olha aí, ó. O que a dona de casa precisa, pode encontrar aí no Mercadinho do seu bairro. Mercadinho Fama. Um abraço aí para o Joaquim. Sim, para toda a galera aí do Mercadinho Fama. Gente, já é domingo que vem, hein? Dia 19 de maio. Show de lançamento do nosso primeiro DVD, com a presença aí do humorista Chaleirinha. Daqui a pouquinho, ao vivo aqui no nosso programa, a cantora Silene Lopes, a cantora e apresentadora de TV, Wanda Campos, também vai estar com a gente. A banda que vem surgindo aí, a banda que vem surgindo aí, Amores e Ilusões, uma banda nova lá de Osasco, também vai estar conosco. O cantor Daniel Mar, se recuperando aí de uma virose, hein, Daniel? Boa recuperação e espero que você esteja lá no próximo domingo. Legal? Muitos outros artistas do rádio e da televisão. Pode rodar mais filmes. Mas, gente, amiga, programa Laércio Costa na TV, aqui no Jardim Conceição, na Rua Pernambucana, no Chaveiro Irmão Neco. Aqui em frente da Autoescola Silva. Chaveiro Irmão Neco, muitos anos de tradição aqui também. Olá, pessoal, tudo bem? Chaveiro Irmão Neco. Olha o Irmão Neco lá, ó. Tá fazendo uma chave aí, é? Quantos anos de tradição? Doze anos. Onze? Doze, né? Legal. E você faz chave de todo tipo aqui, né? Automotiva, residencial, comercial. Atendimento vinte e quatro horas. Pessoal liga de madrugada falando que tá perdido, sem a chave, você vai lá. O Irmão Neco não dorme não, gente. É, vinte e quatro horas aí fazendo chave pro pessoal. A turma liga de noite, de madrugada e ele vai socorrer. Tá certo. É isso aí mesmo. Um beijo pra Gracinha também assistindo o nosso programa aí, né? Na residência da nossa amiga Marli Moura. A mamãe da Gabriela e do Otoniel aí, Aracaju Sergipe. Terra da Lei de Pessoa, Valdinei Cardoso, Cristina Vieira, Elia Siqueira. Mais filme. Olá, gente e amiga. Programa Laércio Costa na TV, aqui no Jardim Novo Horizonte, Carapicuíba, hein? JB Bebidas. Olha aí, entregas a domicílio, hein? Nove, cinco, dois, oitenta, nove, meia, três, cinco. Aqui na rua Áries, no Jardim Novo Horizonte. Bem no comecinho aqui da feira de domingo. Então, pessoal também aí colaborando com o Jardim Novo Horizonte. Se beber, não dirije. Beba com moderação. Programa Laércio Costa na TV. O nosso WhatsApp vai passar aqui, ó. Vai passar aqui, ó. Onze, nove, meia, oito, oito, dois, quarenta e quatro, oitenta e nove. Você pode ser um parceiro do nosso programa, né? Divulgar sua marca, sua loja, seu produto, sair do anonimato, né? Se tornar alguém diferente. Demonstrar que você é um empresário, um empresário de sucesso. Através do programa Laércio Costa na TV. Toda quarta-feira, a partir de onze da manhã, ao vivo, pela AmaralTV.com.br. Daqui a pouquinho, a presença do humorista Chaleirinha, ao vivo. Aqui no nosso programa Mais Filme. Olá, gente e amiga. Estamos aqui no Jardim Novo Horizonte, Carapicuíba, na Casa de Carnes Novo Horizonte, ó. Aqui no comecinho da feira de domingo, Avenida Netuno 758. Mais de nove anos de tradição, vendendo qualidade pelo melhor preço. Uma organização aí do nosso amigo Bahia. Carne de primeira qualidade pelo melhor preço, amigo. Casa de Carnes Novo Horizonte. Olha o chefe lá. Eu, 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 eu... Casa de Carnes Novo Horizonte colaborando com o show do ano. Lançamento do primeiro DVD de Laércio Costa. É, 19 de maio, tá chegando, já é domingo que vem, viu? A presença do humorista Chaleirinha, a cantora Silene Lopes, a cantora e apresentadora de TV Wanda Campos, o cantor Daniel Mar, a banda Swing, uma banda que faz muitos shows lá em Osasco, né? Banda Amores e Ilusões, Índia do Forró e muitos outros. Domingo que vem, na lanchonete Restaurante do Feijão, Jardim São Vitor, Osasco. Mais filme, vem aí. Bom, gente e amiga, programa Laércio Costa na TV, aqui no Jardim Novo Horizonte, Carapicuíba. CNS Eventos, uma organização do nosso amigo Nego. Aqui na rua Juscelino Kubitschek, número 4. Aqui já é Parque Santa Tereza, né? Pertinho aqui da entrada do Novo Horizonte. Tá aí, ó. CNS Eventos, artigos para festas, buffet. E esse aqui é o Nego, ele não gosta de conversar com a gente. Mas olha aqui, ó. Tem artigos para festas em geral, embalagens. Kit Festa. Completo estoque, kit Festa. Muitos anos de tradição. CNS Eventos. Antigo Bar do Nego aqui do Parque Santa Tereza. Fizemos muitos eventos aqui, hein? É, o show de 10 anos. Da Rádio Comunitária aqui do bairro. Em 2010, né? Fazem 13 anos, né, Nego? É. 13 anos. Aí, o nosso amigo Nego. Parabéns aí pela casa bonita, hein, Nego? Obrigado. É isso aí. CNS Eventos. Sempre realizando festas e eventos aí, cada final de semana, né, Nego? Isso, antes de uma semana, cada evento aniversário. Qual o telefone para contato? 4146-3834. 4146-3834. E o 6228-1276. 6228-1276. Isso. Você contrata o buffet para festas, festas infantis, festas em geral, né? Aniversário, casamento. Para qualquer lugar, tem nosso Face. Quantos anos já, Nego? 7 anos. Tem o Face e CNS Eventos. Tem o Face e CNS Eventos. Entrou já, vi todo o trabalho. Um grande abraço para o meu amigo Nego aí no Parque Santa Tereza. Estou aguardando sua presença lá no próximo domingo, tá bom, Nego? Eu falei 2010, não, gente. Foi em 2006, né? Faz exatamente 13 anos. Nós realizamos um grande evento lá na residência ali, né, do Nego. Hoje tem esse buffet completo para a realização aí da sua festa. Foi um evento inesquecível em 2006. Fazem 13 anos, né? Só para corrigir aí, porque eu falei 2010. Vem mais filme por aí. Olá, gente, amiga. Programa Laércio Costa na TV aqui na Avenida Sara Veloso, em Osasco, na Ótica Lutame. Número 940. Ótica Lutame, uma das mais tradicionais aqui do bairro. Uma organização do nosso amigo Neres. Olha aí, ó. Traga a sua receita e venha fazer o seu óculos aqui, né não, Neres? Tudo bem? Quantos anos de tradição? Ah, já está com uns 15 anos. 15 anos? Grande Neres, um abraço aí para você. Obrigado aí pela força, pelo apoio. Vem por aí mais filme daqui a pouquinho. Humorista Chaleirinha. Está fazendo a maquiagem. O programa Laércio Costa na TV aqui no Jardim Conceição, Osasco, rua Canaã 51, aqui na casa do Zezito do Tempero. Aqui, ó. Tem tempero, tem verdura, tem fruto, tem de tudo aqui, mandioca, né, Zezito? Milho. Colaborando também aí com o programa Laércio Costa na TV. Obrigado pelo apoio. Está bom, Zezito? Obrigado. Grande, Zezito. Programa Laércio Costa na TV. Toda quarta, hein? A partir de 11 da manhã, traga a sua parceria para o nosso programa. Fale conosco através do nosso WhatsApp. 11-968-8244-89. Laércio Costa na TV. Já é domingo que vem, hein? 19 de maio, show de lançamento do nosso primeiro DVD. Filme vem mais por aí. Olá, gente e amiga. Programa Laércio Costa na TV aqui na Automecânica. Tony Car, rua Juan Vicente, número 401. Atravessa aqui da Sara Veloso, ó. Tony Car, do nosso amigo Toninho. Muitos anos de tradição aqui no bairro. Adentrando aqui a oficina. Pessoal aqui, ó. Dando capricho no carro. Fazendo motor aí, é? É o motorzinho? E aí, Toninho, tudo bem? Beleza. Muitos anos, né, Toninho? De praia. Quanto tempo você está aqui no bairro? Trinta. A oficina é trinta. Trinta anos? Bom, rapaz. Você está com um espaço bom aqui, hein, Toninho? É. Tony Car. Auto Mecânica. A oficina de auto. Tony Car, do nosso amigo Toninho. Pessoal aí da rua Vicente Paiva. Também consertando aí que eu falei. Juan Vicente, que é uma rua bem próxima, viu? É a rua Vicente Paiva, atravessa da avenida Sara Veloso também. Já antecipando aqui a correção do Salão do Zé. Pode rodar. Gente e amiga, programa Laércio Costa na TV, aqui no Salão do Zé, cabeleireiro, hein? Muitos anos de tradição aqui na rua Juan Vicente. No comecinho, atravessa aqui da avenida Sara Veloso. Salão do Zé. E aí, Zé, tudo bem? Tudo bem, rapaz. Quantos anos de tradição aqui no bairro? Aqui no bairro vai fazer 45 anos. Meu Deus do céu. Era ali na Dolores do Piano, né? Isso. Aí você veio pra cá há quanto tempo já? Faz 20 anos agora. Só aqui na rua Juan Vicente, 20 anos? 20 anos. Legal, rapaz. Ótima localização aqui. 20 anos. Ótima clientela. Graças a Deus. Graças a Deus. E a família, tá bem? Tudo bem, graças a Deus. A gente se conhece há mais de 20 anos, porque eu lembro de você da Dolores do Piano, né? Isso. É por aí. Você sempre contribuiu com a rádio comunitária aqui do bairro. Um grande amigo, uma grande pessoa. Obrigada pela consideração. Tô contando com a sua presença lá no evento. Vai fazer parte do júri. Você é cabeleireira. Grande Zé. Esse daí é fera, hein? Vai estar com a gente aí, se Deus quiser, no próximo domingo. Daqui a pouquinho ele tá preparando uma maquiagem ali. Ele disse, eu quero entrar bonito no seu programa. Humorista, chaleirinha, ao vivo. Daqui a pouquinho. Mais filme, vem aí. Olá, gente e amiga do programa Laércio Costa na TV. Estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus Ministério. Jardim Bonança. Rua Monte Aurebe, 123, esquina com a Rua Jericó. E o bairro aqui, pastor? Jardim Conceição. Jardim Conceição, Osasco. Esse é o pastor Juvenal. Pastor, fala aí o dia dos cultos aqui. Convida o pessoal pra vir aqui, né? Segunda, quarta e sexta às 19h30. Domingo às 19h. Então, convida o pessoal aí. E a gente vai mostrar um pouco aqui, né? Da Assembleia de Deus. Olha só. Tudo bem organizadinho. Ali já tem um som, já vi. Já preparado aqui, ó. Camarada chega aqui e vai cantar os louvores. Aqui na Igreja Assembleia de Deus. Ministério Jardim Bonança. Comando aqui do pastor Juvenal. Tá vendo, ó. Bem organizadinho. E aguardando vocês. Segunda, quarta, sexta, 19h30. 19h30 horas e também aos domingos, às 19h. No comando aqui do pastor Juvenal. Quase seis meses aqui, já não vai? Como que está a evolução? O que é que você está sentindo? Está bem, está sendo bem. Bem aceito, né? Um abraço aí para o pastor Juvenal. Grande amigo. Obrigado pela sua contribuição, viu? Tem mais filme por aí, vovô Amaral? Tem, vamos rodar. Pode soltar. Vamos lá, Laércio Costa, na TV, aqui no Jardim Novo Horizonte, em frente ao Pet Shop Lupe. Uma organização da nossa amiga Josi e do Luiz, aqui no comecinho da feira de domingo. Também apoiando o show de lançamento do primeiro DVD Laércio Costa. Pet Shop Lupe, banho e tosa veterinário, campanha de castração. Um abraço aí para minha amiga Josi e para o Luiz. Também Aline aí do Pet Shop Lupe Jardim Novo Horizonte. Tem mais, vovô? Pode soltar. Bom dia, estamos aqui no Jardim São Vítor, em Osasco. O pessoal está fazendo poda de árvores aqui, ó. Galera da prefeitura, trabalhando bastante, hein? E eu estou aqui com o Jaguinho. Está vendo? Não é só você que é bonitinho, não. Eu também sou bonitinho lá, viu? O que é que você quer fazer aqui no meu programa, hein? Não venha aprontar. Não venha aprontar. Não venha. Cheguei. Como é que eu vou que não venha aprontar? Rapaz, eu já estava com saudade. Eu vi o Celi. Quanto tempo, rapaz. Você está bonito, hein, no seu Jardim. Bonito, estou aqui, não está não? Rapaz, você aparece coisa de novela. Nossa. Foto tirada em Sergipe pelas Laessettes Sergipanas. Rapaz, eu falaram... Marlimoura. Olha que lindas canelinhas, calacura. Lei do Pessoa e também... E também... Ô, perna feia. Não tira a sarda da minha perna. Rapaz, que fartou nas pernas. Porque a tua está escondida aqui, né? Fartou nas pernas e tem no cabelo. Uma perninha seca, um cabeleiro dessa. Ele veio falar que eu só tenho cabelo. Mas ele veio para esculhambar comigo. Não, não, falar a verdade. Você vem de Jundiaí. Eu pensei que você vinha pela consideração. Não, mas eu vim de Abateado do Paraná, né? Eu sou paranaense, entendeu? Você é paranaense? Então. Aí eu estou morando em Jundiaí atualmente. Agora eu estou lá. Mas eu vou lá para você, rapaz. Eu gostei da canelinha do menino, rapaz. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Esse é o nosso primeiro DVD. Está chegando o grande dia. Eu quero saber o seguinte. O que é que faz você vir de Jundiaí, entendeu? Qual a significante importância que tem você vir de Jundiaí para o nosso evento sem cobrar absolutamente nada? Só pela consideração. Quero saber. Para falar a verdade para vocês, é claro, rapaz. É por consideração pelo nosso mundo artístico, pela nossa amizade artística. Para vocês que gostam de rir e dar risada. Eu sei que não gosta de rir e dar risada também pode rir depois, passar a piada. Não é mesmo? E por lógico, a gente tem que vir por amor ao que faz. Nesses meus 30 anos de carreira, né? De fazer o povo rir, dançar, sacolejar, você gosta de rebolar, mexer, mexer. Se quiser, você que está na sofrência, que nem meu amigo aqui. Se quiser ouvir muitas coisas, escutou esse homem, você vai ou chorar de raiva ou chorar de amor. Um dos dois. Bom, eu quero agradecer então essa sua consideração, né? Vida e Jundiaí com exclusividade para o nosso evento. Eu vou te esperar lá com muito carinho. Vai ser muito bem recebido pelo nosso fã-clube, pelas Laissettes, né? Lá no Restaurante do Feijão, próximo domingo a partir das 10 da manhã. Combinado então? Combinadíssimo. Que maravilha, gente. Um beijo. Vem cá, conta alguma coisa para a gente. Faz alguma graça, pelo amor de Deus. A única graça que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. A situação está tão feia, mas tão feia, rapaz. Mas tão feia que estão fazendo uma comba com caldo que não é. Está feia com a ação. Menino, a mulherada está reclamando agora um negócio de gordura. Você viu só? Está todo mundo reclamando que está gordo, gordo, gordo. Estudia a mulher de uma moça bonita, aquele estilo, sabe? Aquele, né? Aquele volumão, né? Estilo pera, né? Aquela coisona pera, né? Pera aqui, a teta dela tão grande que era, né? A situação de emagrecer está nessa briga, rapaz. Então é uma tal de briga para emagrecer. Estão fazendo simpatia com todo tipo de santo. Sabia disso? É mesmo? Verdade. Você também precisa do santo. Precisa de uma santa, né? Precisa de uma santa. É uma santa erva milagrosa. Escuta aqui, chaleirinha. Humorista, chaleirinha. Quem quiser contratar você assim para shows, assim, liga para quem, fala com quem. Liga para onde e fala com quem. Ah, liga para o telefone, ué. Liga para onde. É só ligar no... Então fala o número. Então é 974-16-8095-011. 974-16-8095. Fala com eu mesmo essa belezura de pessoa. Anima tudo quanto é festa. Rapaz, estou tempo, fui no velório, o pessoal falou assim, chaleirinha, você vai fazer o que no velório? Eu vou tomar café, porque eu de fundo ia morrer eu mesmo. Fazer o que, né, filho? Olha, rapaz. Deixa eu dar um abraço para o vô Marão. Ô, vô, você está bom, filho? O vô com aquela barbinha linda dele, né? Parece Papai Noel. Papai Noel, né? É. Um abraço para vocês. Papai Noel antecipado. Tá bom, o importante é que lembre alguma coisa, né? Qual o seu maior sonho, chaleirinha? O meu maior sonho, falar para vocês, é ver o povo feliz. Porque eu já recebi tanta proposta, tanta coisa, tanto apinômico, estou até torto até hoje, tanto levantar apinômico, dizendo, ah, você vai lá, vou levar você lá. Ah, foi nada. Eu gosto de ver o povo feliz, gosto de ver o povo rindo, entendeu? Não me interessa, já me convidaram para vários tipos de programa, mas para quê? Para quê? Para tirar sarro da minha cara? Mas não vai mesmo, eu não vou, não vou, não vou. Tá certo, ele sabe, ele sabe o caminho a percorrer, tá certo, tem toda a razão, né? Com certeza, quem tem que, você sabia, o Laércio Costa, você sabia que nós temos que agradar? É o povo, o povo sofrido. Eu estive ouvindo uma conversa um tempo atrás, o pessoal dos Estados Unidos, estava falando para mim, chaleirinha? O povo brasileiro é igual a Cachimbo. Gosta de levar fumo. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que é que tem dessa chaleira aqui? Essa chaleira aqui era da minha mãe, eu arranquei o fundo dela e fiz um chapéu, porque quando eu comecei minha carreira, eu tinha 13, 14 anos, eu fazia, eu estava a vida de rodeio. Aí minha mãe falou assim, o que você vai fazer com isso, menino? Falei, ah, mas olha, não vou falar que eu sou narigudo, meu nariz é grande, nariz de chaleira, parece uma tromba de chaleira, depois eu vou fazer um chapéu para mim chamado de chaleirinha, aí começou. Por isso hoje surgiu essa figura maravilhosa, linda, maravilhosa, o modelo da capa revista Playboy, entendeu? Um momento alegre no meio artístico, você já passou. Olha, fazer um show para a criançada, para as crianças especiais. Foi o momento mais feliz que é um amor tão puro e verdadeiro, aquelas crianças especiais que vinham, me abraçavam, choravam comigo e eu comecei a chorar com eles mesmo, porque eu ouvia aquele amor, aquele carinho verdadeiro, entendeu? Porque você sabe que o artista é verdadeiro, ele passa o carinho verdadeiro para as pessoas. Quando ele não passa, a pessoa sente, quando é forçado, quando é um artista que faz por ganância, entendeu, por fazer, eu não, eu faço por amor à arte, porque se não, meu querido, eu não penso nisso aqui, para mim não me interessa isso aí, o que me interessa para mim é primeiramente o criador, a essência que é a saúde e depois vocês, o público, esse povo para quem nós, artistas, trabalhamos e levamos alegria, amor e descontração. Esse é o humorista chaleirinha. Se teve um momento triste na sua carreira até hoje, qual que foi? Quando eu perdi meu pai. Ah, é muito triste mesmo. Meu pai, quando ele foi, meu pai ele corria de mim, ele falava para os filhos, eu nunca te criei você para ser palhaço. Falei, mas pai, é o que eu sei fazer de mim, ó. Aí ele falou, não, meu filho. Aí um dia ele falou que nunca foi nas minhas apresentações, porque eu fiz stand-up uma vez e eu estava no centro da cidade fazendo um show ao vivo ali na praça e quando eu olhei lá no cantinho encostado debaixo de uma árvore, lá estava meu pai, olhando. E depois cheguei perto dele, ele chegou perto de mim e disse para mim esse filho, se eu posso dar um abraço? Eu falei assim, eu pensei uma coisa sobre o artista e vi que é outra. Meu pai pensava que a vida artística era a vida de gente vagabunda, de gente que não gostava de fazer nada, entendeu? Depois ele viu, não, ele riu também das minhas palhaçadas e começou a entender que o artista, entendeu? É aquele que leva alegria e diversão a todos o povo brasileiro. Está aí uma aula do humorista Chaleirinha aqui na Amaral TV, no programa Laencio Costa na TV. Vamos deixar o número mais uma vez aí para contato, né? Tá, mas hoje a maior felicidade minha mesmo é estar aqui do seu lado, sinceramente, porque eu estou aqui para dizer não, porque eu estou aqui mesmo. Eu recebi aí o seu convite, fiquei feliz, falei eu vou, quero ver se eu não vou. Cheguei e aqui estou eu hoje e eu quero dizer para vocês mais uma vez o meu telefone. É o 11974168095 e pode contar comigo se Deus quiser, entendeu? E ele vai querer que eu estarei lá nesta festa maravilhosa, nesta divulgação, nesse lançamento do DVD do meu querido amigo que já me tornou um irmão para mim, Laércio Costa. E espero você, viu? Você tem algum apelido assim de infância, escola? Não, é sempre Chaleirinha. Quem foi que colocou esse nome? Foi a minha família mesmo, a minha mãe, o pessoal da minha família. Começou a falar, nossa mãe, o Demir tem o narizão de chaleira, né? E tem mais algum artista na família? Tem o meu filho, meu filho que é o Gloverton Leal, é o youtuber. Ele também faz o cron comigo. O restante, todo mundo trabalha? Os outros, todo mundo trabalha, só eu que não. O mais vivo em casa é eu. Querido, foi um prazer recebê-lo aqui. Por mim eu ficaria o dia todo, né, Laís? Eu é que agradeço. Eu agradeço e você volta quantas vezes quiser no nosso programa. Estamos sempre de portas abertas, viu? Obrigado pelo carinho e eu aguardo você no próximo domingo para alegrar a turma lá no nosso show. Com certeza. Gente, um grande abraço a todos vocês do coração desse seu amigo de hoje e de sempre, Humorista Chaleirinha. Humorista Chaleirinha. Grande abraço, obrigado. Sucesso, caroto. Programa Laércio Costa na TV. Bom, pessoal, esse é o nosso DVD. Espero que você possa adquiri-lo através do nosso WhatsApp aí, ó. Possa ir no show no próximo domingo, no Restaurante do Feijão, Avenida Dolores Lupiano Moioli, 795, Jardim São Vitor, Osasco. Próximo domingo, tá chegando, né? 19 de maio, a partir das 10 da manhã, vários artistas, atrações, brincadeiras e o lançamento deste nosso primeiro DVD. É como se fosse o primeiro filho. Conto com você, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado a você, obrigado amigo internauta, você meu amigo, minha amiga. Um abraço para minha comunicadora preferida, Rosiane Silva, Rádio Tobias Barreto FM. É, de Tobias Barreto Sergipe. Um abraço também para o comunicador José Roberto, Rádio Broto FM, de Boquira, na Bahia. Vamos embora, minha gente. A gente volta quarta que vem, se o Criador nos permitir. E até domingo, hein? Próximo domingo, nosso show. Que amor é esse? Vamos lá, vovô. Obrigado pela audiência. O mais romântico do Brasil. Laércio Costa. Laércio Costa. Alô, Nisse de Natal, também acompanhando o programa. Não preciso nem dizer que te amo. Isso você já sabe. Nos meus gestos percebes que te amo. Isso você já sabe. Quero estar pra sempre do seu lado. Quero eternamente ser seu namorado. Esquece o que passou. Saiba que estou. Contigo, conta comigo, amor. Conta comigo. Que amor é esse? Que me deixa louco por você? Que amor é esse? Não consigo esquecer. Que amor é esse? Nem parece que o tempo passou. Parece que foi ontem que tudo começou. Que amor é esse? Que me deixa louco por você. Que me deixa louco por você. Quero estar pra sempre do seu lado. Quero estar pra sempre do seu lado. Quero eternamente ser seu namorado. Que amor é esse? Que amor é esse? Que me deixa louco por você? Que amor é esse? Nem parece que o tempo passou. Nem parece que foi ontem que tudo começou. Que amor é esse? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri